Muito boa tarde a todos, vamos então hoje aqui falar sobre os desafios de uma democracia pós-liberal, daquilo que vai ser o contexto pós-liberal, pelo menos na minha opinião como eu tenho vindo a falar nos últimos vídeos, das democracias ocidentais. Vamos falar então sobre isso, depois o Vasco vai me colocar algumas perguntas e portanto vamos desenvolver este tema, vamos ter uma conversa que vai andar por aí nos próximos minutos, na próxima hora provavelmente e espero que gostem, portanto vão deixando já o vosso comentário, vão partilhando com os vossos amigos e deixem já um like porque esta conversa promete. Portanto, Vasco, muito boa tarde. Boa tarde Francisco, antes de mais é um prazer estar aqui no teu canal, dar os cumprimentos à tua audiência e esperamos que eles se sintam entretidos nos próximos momentos e que possam sair daqui, se não mais esclarecidos, pelo menos com algumas luzes acerca dos temas que vamos tratar aqui. Relativamente à questão da democracia liberal, pensávamos que até há pouco tempo, ou pelo menos nas palavras do Francis Fukuyama na sua obra O Fim da História e o Último Homem, ele tinha profetizado que o liberalismo ocidental representaria como um estádio final da evolução política, trazendo mais liberdade, mais prosperidade a todas essas sociedades. O que acabamos por concluir é que passados alguns anos nada disto se veio a refletir, inclusive aquilo que nós assistimos é uma questão de regressão democrática, segundo um outro teórico que é o Samuel Huntington, e portanto nesse paradigma da regressão democrática tem em conta outros aspectos que O Fim da História e O Último Homem de Francisco Fukuyama não tinha em atenção. Por exemplo, as crises, as fragilidades da própria democracia liberal e o que nós vamos falar hoje aqui é especificamente sobre um conceito que provavelmente as pessoas ainda não estão muito habituadas a falar porque não é hábito falar-se no mainstream e nos meios políticos e até na própria comunicação social, que é um novo conceito, é o conceito de pós-liberalismo. E esse pós-liberalismo tem como fundamento superar aqueles que eram os erros do individualismo, que tu, como muito bem mencionaste em alguns dos teus vídeos, a ênfase excessiva no individualismo e nos mercados livres, a questão do aumento das desigualdades e da fragmentação social e a dificuldade em reconhecer outro tipo de culturas políticas e a diversidade de culturas. Um dos maiores erros e uma das maiores falácias atuais é a questão do multiculturalismo, porque assenta no modelo de igualitarismo e no sentido de que somos todos iguais, mas se nós formos a ver, até na própria natureza humana há animais mais iguais do que outros, isto é, há hierarquias, há sistemas de autoridade e o liberalismo não teve em conta essas questões. A primeira pergunta que eu te faria, Francisco, é se este futuro pós-liberal assenta sobretudo em ir às raízes daquilo a que antes existia e que durante um interregno foi interrompido, que é o comunitarismo, que é o voltar a aspectos mais tradicionalistas, não só em termos do regime, que depois podemos aflorar, mas mais em termos até da própria natureza do homem. Bom, depois desta excelente introdução, eu aqui até estive a calcular um bocado a minha resposta, porque eu num vídeo recente que fiz, eu disse que existiam duas possibilidades, ou seja, dado o tal contexto multicultural e no sentido em que temos já algumas partes da Europa, algumas localidades, onde, por exemplo, comunidades que não têm essa mesma tradição democrática, nem têm esse mesmo princípio democrático, por exemplo, comunidades islâmicas, organizações partidárias islâmicas em países como, por exemplo, uma Suécia ou uma Holanda. Isso poderia colocar em causa essa mesma democracia liberal e, portanto, o pós-democracia liberal já seria num contexto diferente, seja mais autoritário, mas de uma perspectiva até anti-europeia, mas até num contexto diferente de um Estado, de um mega-Estado, por exemplo, da União Europeia, um Estado federativo, um Estado de vigilância com tecnologias adotadas, como, por exemplo, aquelas que temos na China, de um Estado extremamente burocrático, sem liberdade de expressão, onde, por exemplo, certas práticas económicas, como uma renda básica universal, que é cada vez mais popular nos círculos académicos, é utilizada não para o benefício da própria população, mas para manter a população sob controle. Portanto, temos várias possibilidades. O futuro tem vários caminhos. Cabe a nós escolher um deles. Eu luto para que seja um retorno às raízes e ao tal comunitarismo, como falaste bem. Se esse vai ser o nosso futuro, não sei porque vai depender do desempenho dos ativistas políticos, dos agentes políticos que estão contra este mesmo sistema atual. Ao que temos visto nos últimos tempos, existiu um crescimento notório das forças políticas que são defensoras desse regime pós-liberal à direita e até tem, em certa parte, uma defesa desse mesmo comunitarismo. Falamos dos partidos da atual direita radical, mais conservadores, no sentido de se apresentar em conta o atual status liberal, pelo menos na medida social. Posto isto, a crítica se poderá ser o futuro, mas a tendência terá que continuar, porque ainda não chegámos a um ponto onde podemos dizer ganhámos. Não basta ganhar na Áustria, não basta ter 20% na Alemanha, não basta ter 18% em Portugal. Isso não é ganhar, isso é um passo numa direção certa. E se essa tendência continuar, então tenho a certeza que eventualmente esse mesmo caminho ganhará. Portanto, o futuro pós-liberal será um futuro de retorno às raízes e de retorno àquilo que é a tradição. Isso implicaria, portanto, que certas instituições seriam postas em causa, que o poder, por exemplo, de certos agentes que têm ganho por eminência e têm ganho por eminência naquilo que é a governança mundial, também são postos no sítio, vamos a ver se ganha. E espero eu que ganhe. Portanto, veremos. Ok. E neste contexto, em relação a regimes políticos, portanto, eu sei que tu és defensor de uma monarquia mais tradicional, em que é que isso se... ou seja, em que é que isso se poderia concretizar. E qual é que era o caminho que teríamos de fazer, tendo em conta que se tu diagnosticas a democracia como... ou seja, como um vírus que não adianta de certa forma estar a remediar algo que já está cheio de... como é que eu ia dizer, cheio de problemas, cheio de questões que retiram as próprias pessoas da participação democrática? Eu acho que o próximo... ou melhor, o próximo passo dessa mesma questão é ver o que é que funcionou no passado. Será que esse passado tem algo funcional que é aplicável aos dias dois? Se não, como é que podemos alterá-lo para adaptar ao futuro e as fundações estarem lá? Esse é o fundamento pelo qual eu defendo essa mesma monarquia mais tradicional. Essa monarquia mais tradicional não é necessariamente uma monarquia absolutista e também não pode ser uma monarquia parlamentar liberal. Posto isto, é uma monarquia que remonta às monarquias pré-absolutistas, onde havia uma grande descentralização de poder, porque eu defendo essa mesma descentralização de poder. E aproveitando aqui para falar de regimes, eu sou municipalista, portanto teríamos essa mesma figura, o chefe de Estado, seria o rei, naturalmente. A aristocracia aqui teria então um papel muito mais importante, mas esta aristocracia teria que ser legitimada através de voto do povo, através de um voto representativo, com grande proeminência a nível local. E a nível local, então aí sim também teríamos outros representantes que também, na minha opinião, deviam ter mais influência. Não em todos os temas. Por exemplo, o Milton Friedman advogava por este Estado mais pequeno, que se focava a nível militar, que se focava a nível securitário, que se focava, tinha que se focar, não necessariamente que ele dizia isto, mas tinha que se focar, por exemplo, a nível diplomático, tinha que garantir as suas próprias funções de existência, e depois a tal questão da justiça. Para mim, estes são os grandes essenciais que um Estado nacional, um governo nacional, tem que se preocupar e tem que se prender. Portanto, a representação nacional teria que se preocupar com isto. Medidas de âmbito cultural também, embora eu ache que numa Constituição, isso já possa estar, de certa forma, explanado, que tipo de identidade é que nós temos que defender e, portanto, a política cultural vai atrás, naturalmente. Mas o restante teria que estar mais focado a nível local e esse mesmo regime seria muito mais descentralizado e muito mais municipalista nesse sentido. Ou seja, da mesma forma que eu daria uma maior responsabilidade, não da política cultural e o que é que isso acarreta, mas, por exemplo, no ensino à própria gestão burocrática, à própria gestão administrativa, seria algo muito mais local, mas os municípios teriam que ter fontes de rendimento para fazer face a estas despesas, não estar necessariamente dependendo do Estado cultural. No caso contrário, isso é uma farsa de descentralização, que é o que temos atualmente neste regime. Portanto, uma parte dos impostos que hoje conhecemos, por exemplo, um IRS ou até uma pequena percentagem do IVA ou uma pequena percentagem de outro imposto, não iria necessariamente todo ele para o nacional, uma pequena percentagem ia para a nível municipal. E seria adaptado ao poder de compra de cada município, ao invés de ter algo nacional, não é? Também. E certos municípios iriam-se especializar em certas coisas. Por exemplo, um município que tenha muito turismo. Naturalmente, o IVA ali é uma grande fonte de rendimento e que vai ajudar o município a ter receitas para melhorar nesse mesmo setor, nesse mesmo foco. Outros municípios que se preocupam mais com questões agrícolas focar-se-iam nesse mesmo setor, outros municípios que têm outro tipo de questão industrial focar-se-iam nesse mesmo setor e cada um podia se especializar mais nesse sentido. E a nível local, aí sim teria que haver essa mesma votação, na minha opinião. Mas essa votação não é uma votação entre os Estados a votar por uma coisa distante. É uma votação muito mais comunitária, muito mais local. E a nível de monarquia tradicional, olhando para a nossa história, havia essa mesma representatividade. E havia essa mesma representatividade nas cortes mulheres, através da vontade dos locais. Portanto, seria voltar às tradições, seria voltar às raízes, mas adaptando a infraestrutura e a questão jurídica e o desenho do sistema àquilo que é a realidade atual. Simplesmente. Porque, por exemplo, o que existe atualmente, ou seja, as monarquias constitucionais, não se pode dizer que seja... quer dizer, acabam por ser um sistema monárquico com parlamento, não é? Sim. Que é algo que subverte os próprios princípios da monarquia, não é? Claro. Ter um chefe, ter um monarca, não é? Que dirija os destinos do país e que represente o país simultaneamente. E o que nós vemos é que os monarcas que existem atualmente simplesmente servem como uma forma de representação do país, no caso dessas monarquias da coroa, não é? Sim. Portanto, não preenchem, digamos assim, sequer os mínimos resíduos para existir uma monarquia que é uma monarquia tradicionalista, em que o poder também vem daquilo que é a vontade expressa de Deus, no sentido das tradições, mas não é... não é... mas a ideia não era existir algo que fosse meramente teocrático, era que fosse algo com inspiração naquilo que é a doutrina católica. Até porque, no contexto pós-vestfaliano, esse contexto teocrático é irrealista na Europa. É completamente irrealista. Não só é irrealista, eu aqui até tenho já defendido. Eu conheço pessoas e trabalho e até coopero com pessoas que discordam desta aproximação. Uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Que, por exemplo, a República Coroada não deveria ser uma solução. Eu, por acaso, aqui tenho algumas dúvidas. Tenho sérias dúvidas. Já a vinha a defender, até, no meu canal, mais antigamente. Na altura, defendi com a Associação Esquinas numa... também numa espécie de entrevista, que também me fizeram, e disse a República Coroada seria uma fase de transição. Tu precisarias aí sim num processo de transição, no sentido em que até tens um sistema presidencialista como o que eu defendo, assumindo essa mesma República, para mim é o melhor, no sentido em que tens uma maior concentração de poderes nessa mesma figura, para as coisas serem feitas, efetivamente. E à medida que tens esse mesmo presidente, do outro lado tens, como o chefe de Estado não figura até mais, não necessariamente diplomático, mas o corta-fitas e uma pessoa que tem esse mesmo peso a nível institucional e de imagem estética do regime, esse mesmo rei. Para quê? Para entrar também naquilo que é o discurso e a narrativa política do dia-a-dia, para entrar nas televisões, para entrar naquilo que é o conhecimento das pessoas, para as pessoas saberem quem é que é essa mesma pessoa, e ao longo do tempo, se fizer um bom trabalho, vai-se fazendo um referendo de 25 em 25 anos, até que eventualmente ele está instaurado, está normalizado, e só depois de figuras da Casa Real estarem normalizadas, é que nós podemos ter uma monarquia. Por exemplo, o que não se fez em Portugal, com a instauração da República, ou seja, nós não nos podemos esquecer que eu creio que no ano em que foi instaurada a República em Portugal, ela só tinha o apoio de pouco mais de 8% ou 9% da população. Sim, em muitos casos. Ou seja, a maior parte, ou grande parte das repúblicas foram instaladas não só através de processos subversivos, mas através de processos que acabaram por ser contra a vontade do povo, daí essa necessidade das consultas populares, ou dos referentes, se assim quisermos dizer, de 25 em 25 anos. Falámos agora, nesta primeira parte, numa questão de um futuro imaginário, de um futuro possível, porque ele é sempre possível, exige um conjunto de circunstâncias, mudanças sociais e, em primeiro lugar, aquilo que é a aprovação do povo, que muitas das vezes não é consultado para aquilo que são os assuntos da polis. Pronto. Dado que tu, eventualmente, criticas aquilo que são os partidos tradicionais, principalmente naquilo que é a questão de alimentar os clientelismos e os interesses de grupo, como é que seria possível reformar o sistema político para garantir uma maior representatividade e evitar que o poder continue concentrado nas elites políticas, por exemplo, dando um exemplo muito simples para que as pessoas percebam. As eleições, para terem um caráter mais democrático, digamos assim, aquilo que possivelmente teria de existir era que o povo pudesse escolher quem quer que os represente, por exemplo, no sentido em que, num boletim de voto, pudesse escolher não só o partido, mas também o candidato do partido que gostava de ver representado no Parlamento. Isto numa perspectiva de que se aceita o papel da democracia e da representatividade, no sentido até de responsabilizar os seus políticos, os seus deputados, não é? Que outras formas, ou dentro da tua perspectiva, o que é que se poderia fazer também para garantir uma maior representatividade e retirar este poder às elites dos partidos políticos? Pois bem, numa fase de transição, porque publicamente já aqui o disse, também o chego a favor dessa mesma visão, a Terceira República tem que ser substituída, algo que poderia ajudar nessa mesma representatividade e que ajudaria até a mudar o próprio sistema, porque para já temos um sistema que está a preservar-se a ele mesmo, é o aumento dessa mesma multiplicidade de partidos que poderiam entrar nesse mesmo Parlamento, através de um sistema que é diretamente representativo, ou seja, um sistema que não é necessariamente o sistema de maioria, como por exemplo vemos nos Estados Unidos, teríamos de ter um sistema mais proporcional. O Chega defende esse sistema proporcional, foi levado a Parlamento, curiosamente os dois partidos do costume votaram contra, todos os restantes votaram a favor, e não é por acaso, porque esses dois partidos, PS e PST, têm esse mesmo interesse, porque esse mesmo sistema, como o que temos atualmente, beneficia, não em sentido de proporcionalidade, mas beneficia quem consegue chegar aos lugares mais rapidamente e quem tem essa mesma base, e em termos de proporcionalidade, perderiam muitos deputados em relação àquilo que têm. Portanto, o sistema de proporcionalidade seria bastante interessante. O facto também de não estarmos dependentes desta partidocracia, ou desta bipartidocracia em que uma pessoa da sociedade civil, que por acaso até tenha conhecimento, seja técnica, é constantemente abordada, ou para ir para o PS ou para o PSD, porque são os dois partidos que conseguem assegurar essa sua entrada, por exemplo, num Parlamento ou num gabinete ministerial. Porquê? Porque os restantes partidos, apesar de também viverem sob esse mesmo problema da proporcionalidade, vivem sob uma lei que ainda é pior, na minha opinião, que é a questão de só poderes estar no Parlamento através de uma lista de partidos. Isso torna, não só os partidos, de certa forma, um bocado prejudicados, no sentido em que uma pessoa que não quer estar associada a um partido, mas até tem competência de outras pessoas que vêem que essa pessoa tem competência. Normalmente, 90 e tal por cento dos casos, como independente, vai ou para o PS ou PSD, porque realisticamente é o único sítio onde compensa ir, porque sabe que vai ser a lei. No outro caso, já numa perspectiva de não olhar com pena para os partidos que não fazem parte deste semipódio de primeiro e segundo lugar. Existe sempre essa questão. Quer dizer, se tu és uma pessoa muito popular, que muitas pessoas até gostariam que tu estivesse nesse mesmo Parlamento, tens de estar obrigatoriamente a cumprir com as leis que te obrigam a estar num partido e a criar um partido, se quiser. Isto são entradas, isto são muros que se criam essa mesma representatividade, porque aquela pessoa não pode. É obrigada a fazer um X número de ações que dificultam a sua entrada. Portanto, só aí a representatividade também já é afetada. Outras questões que poderiam ajudar na representatividade, na minha opinião, seria, por exemplo, a criação ou a recuperação, porque já existia, da Câmara Corporativa. Se calhar aqui é adaptada de uma maneira diferente, no sentido em que os vários setores da sociedade... Aliás, desculpa só estar tendo de romper, é que a própria palavra corporação não se pode utilizar em Portugal, porque ela é associada ao fascismo. O que é estúpido, porque atualmente vivemos num sistema de ordens e isso é uma forma light, é uma forma muito mais fraca, mas ainda continua a ser uma forma, ou continua a ser uma herança dessa mesma mentalidade corporativa. Ou seja, no sentido em que um certo setor, um certo grupo de ocupação de uma certa área se organiza, visa defender os seus interesses de forma institucional e quer uma certa representatividade. Atualmente não tem representatividade, como bem sabemos, provavelmente a maioria do Parlamento faz parte da função de advogado, é normal. Estão tratados diretamente das leis. Portanto, aí sabemos que essa função e essa área está bem representada no Parlamento, mas devia haver outra Câmara, na minha opinião, deviam ser duas Câmaras. Uma de representação até partidária, e efetivamente, com esse mesmo sistema proporcional, e a outra, aí sim, de representatividade, se não quiserem chamar cooperativa, laboral, profissional, dos interesses dos vários setores laborais do dia-a-dia, das várias áreas e das várias ocupações principais do país, que, na minha opinião, deviam, dentro daquilo que é o seu universo, votar entre si em representantes. Estes representantes estão na Assembleia da República e, de forma direta e clara, representam, representam, não com aqueles joguinhos de greves, não com joguinhos de sabotagem económica, não com joguinhos de reuniões que, muitas vezes, nem são claras. Temos, por exemplo, no caso da educação, dezenas de reuniões e a conclusão é sempre a mesma, ao longo dos últimos anos. Não se faz nada, não se resolve nada. Portanto, e as greves continuam. E, portanto, seria algo muito mais transparente. Os próprios trabalhadores sentirem-se muito mais representados, olhariam para o seu trabalho de uma forma mais responsável, ou seja, o trabalho não é apenas, eu vou aqui, trabalhar e vou receber o meu salário a final do mês e, por acaso, tenho que trabalhar aquelas horas todas e olha de uma maneira, a meu ver, mais individualista ao seu trabalho. Não, olha para o seu trabalho como este trabalho em si tem uma responsabilidade nacional. Eu, ao trabalhar, estou a produzir algo que afeta outros, o coletivo, a comunidade. E tenho a responsabilidade e tenho também o direito de participar politicamente na minha própria área de trabalho. não necessariamente chatear aquilo que são as identidades patronais para não criar lutas de classe, mas ambos até têm a possibilidade de ter um representante ou representantes em comum que defendem as visões dos dois, de forma clara e transparente, nessa mesma Câmara, nessa mesma Assembleia da República. E também dá, e dignifica, na minha opinião, e dá essa importância institucional a áreas que todos os dias têm peso na nossa economia, na nossa vida social e que neste momento estão quase que isoladas e que não têm essa representatividade política. Então isso seria uma forma até, desculpa lá interromper, então isso seria uma forma até de aproximar a consistação social e as negociações a uma forma, digamos assim, parlamentar, digamos assim, e que não existisse esta questão de que toda a hora nós ouvimos as reivindicações seja de polícias, seja dos bombeiros, seja dos profissionais de educação, ou seja, essa Câmara acabaria por fazer com que existisse essa representação dos interesses das classes, portanto de todas as corporações, sem que fosse necessário a constante instabilidade social, ou seja, isso iria fazer com que, por um lado, aproximar essas classes profissionais daquilo que é, daquilo que é, daquilo que é população, e por outro, ver que não há esta constante instabilidade política, no sentido em que chegar a um acordo, no sentido em que não seja, não se tenha que estar sempre a falar dos anos dos professores que não foram pagos de, aqui há não sei quanto tempo atrás, ou que o governo X ou Y não atuou de certa forma, porque essa Câmara Corporativa, digamos assim, seria mais fácil de ir ao encontro das pessoas, não é? E, aliás, na minha opinião, tornaria mais claro o debate e permitiria aos portugueses ter uma visão mais clara, ou umas pessoas vão dizer, isso vai criar conflitos entre as diferentes áreas, esses conflitos já existem. Quando temos médicos e professores a discutir ou forças de segurança a discutir com o governo porque querem um aumento salarial, todas elas estão em competição pelo aumento salarial, porque o dinheiro é escasso. Agora, essa visão não existe de forma muito clara na população, porque as notícias e as reivindicações às vezes são feitas de forma separada. E nós dizemos, pois claro, até mereciam, efetivamente, claro que merecem. Individualmente, todas elas mereciam, porque neste momento em Portugal paga-se mal para aquilo que são as atividades que têm de ser desempenhadas. Mas se todas estivessem nesse mesmo debate e dissessem, isto é que viesse ser a prioridade, depois até vamos a essa e depois vamos a essa, o planeamento, na minha opinião, é muito mais claro, muito mais transparente, os portugueses têm uma noção maior de qual é que é a realidade económica do país, as classes, não vou dizer classe, não gosto desse termo, mas as diferentes áreas debatem entre si qual é que deve ser a prioridade e finalmente definem-se uma prioridade, porque Portugal não tem um plano. Portugal está há décadas a ser governado sem plano, sem visão, sem futuro. Ok, fizemos o Euro 2004, entrámos na União Europeia, está feito, acabou. A Terceira República esgotou-se aí, não tem mais nenhum propósito. Nós temos que encontrar propósitos e um dos principais propósitos iniciais, enquanto país, é resolver os problemas destas diferentes áreas, nas quais estão a trabalhar milhões de portugueses. Mas isso só vai ser feito com prioridades, com planeamento, e esse planeamento só se faz a ver nesse mesmo debate e colocando em cima das mesas as nossas limitações e as tais prioridades, que é o que nós não temos neste momento. Agora, numa terceira parte desta nossa conversa, iremos abordar a questão da polarização política, que também é um dos efeitos, digamos assim, da democracia liberal. Não é exclusiva da democracia liberal, mas a democracia liberal contribui mais para a polarização política do que outros regimes políticos. E então, nesse caso, há uma ideia de que a democracia liberal era um santo grau e que não havia qualquer tipo de alternativa, ou seja, recuperando aqui um velho slogan do There is no alternative. Tu bem te lembras, bem te recordas, aliás. E, nesse caso, é essa questão, precisamente, que tu te referes quando falas na questão dos altos níveis de atomização, na alienação dos indivíduos, até na necessidade de existir um propósito nacional que possa unir aquilo que a sociedade, muitas vezes, e os regimes, no caso concreto da democracia liberal, divida? Eu acho que a polarização seria combatida, não diretamente por isso, porque não é por aí que eu falo da questão da atomização, mas seria combatida num plano indireto, ou seja, como resultado do combate à atomização, e esse combate à atomização. É aquilo que exatamente nós falámos no início desta conversa, questão da comunidade. Ora, se eu coloco a política afastada de um sentido de comunidade, se as instituições são cada vez mais afastadas dessa mesma realidade de comunidade e da realidade local, naturalmente que o indivíduo vai estar mais afastado dessas instituições, desse mesmo funcionamento da política, menos incentivado a participar ativamente da própria política, começa a participar à distância, em redes sociais, e não há esse mesmo contacto. Isso é a atomização. A partir do momento em que tens essa atomização real e concreta, a polarização é uma consequência dessa atomização. Porquê? Porque essa pessoa insere-se em grupos, insere-se em fóruns, que se fecham sobre si e tentam fortalecer-se a si mesmos. E, portanto, essa é uma consequência. Tu só vais conseguir até que combater esse mesmo ecochampers para haver um maior debate e uma chegada àquilo que deve ser a verdade, quando tiveres realidades mais comunitárias de participação, da regimentação, daquilo que é a própria população, primeiro numa via mais municipal, mais local, e só depois a nível municipal. Não consegues fazer isso a partir dos momentos em que os debates municipais são muito restritos, porque as competências e as receitas capazes de fazer diferença na política pública são bastante restritas. Uma coisa é numa Câmara do Porto, outra coisa é uma Câmara de Lisboa, em que se fala até, de vez em quando, questões mais ideológicas. As outras Câmaras não têm essa realidade, porque estão bastante mais preocupadas com questões infraestruturais, questões mais técnicas. E, portanto, há um afastamento em relação àquilo que é a política local e, consequentemente, a organização política local. E acaba até por legitimar muito daquilo que é dito. O poder político não é representado não é representado por um cidadão comum, mas é representado por um político. Ou seja, há aqui a ideia de que, neste momento, a política é uma profissão e não deveria ser vista como tal. Ou seja, não sei até que ponto é que a ideia de ser profissão ou não, uma direta responsabilidade do eleito pelo eleitor. Mas, de facto, isso não acontece, não é? Porque, infelizmente, o que tu tens, neste momento, devido a essa minha profissionalização, é que nós estamos a afastar-nos do ideal do rei filósofo do Platão. Ou seja, que a pessoa ia lá, sem interesses, já estava abastada e fazia aquilo que tinha de fazer da sua consciência e daquilo que era o correto. Quando tu tens uma classe política cada vez mais dependente, porque uma grande parte da classe política não só não participa muito. Vocês veem pelos debates na Assembleia da República. Os deputados do PSD e do PSD muitos falam-se cá uma, duas vezes numa legislatura. Outros, noutra situação, a própria classe política olha para isto como uma forma de ganhar até contato, até de sustento próprio. E isso são duas vias que assistimos durante anos e anos na política portuguesa, durante décadas, que tem que ser cortada e que, felizmente, na minha opinião, está a ser cortada. Felizmente, temos começado a ver, por exemplo, a defesa da exclusividade. Aquilo que é a Assembleia da República. Chega para casa, tem vindo, fez esse mesmo corte com os restantes partidos. É uma defesa unânime da exclusividade, por exemplo. Porque as pessoas que estão lá não podem estar a depender daquilo e, por exemplo, estar a usar aquilo para ganhar fora. Por exemplo, a Mortágua fez ao estar a ganhar, acho que era da SIC ou era da TV. Trabalhar para os global media, sim. Exatamente. Portanto, esta é uma realidade que tem que ser combatida. As pessoas que estão na política têm que estar no sentido de missão. Começa logo mal se estás na política e não estás com o sentido de missão. Quer dizer que estás a trabalhar não com o fim último de fazer do teu povo a melhor versão dele mesmo, que essa é que tem que ser o fim da política em si e do político. Se o político não está com esse mesmo fim, em primeiro lugar, começa logo a cheirar mal. Em segundo lugar, essa mesma responsabilidade, essa mesma responsabilidade até, de certa forma, é um bocado camuflada por aquilo que nós dissemos. Estou até sugerindo a questão de votar individualmente no deputado que nós queremos da própria lista. Reparem, quantos deputados do PS e do PSD não estiveram lá durante anos e anos e muitos deles nem sequer falavam muito. Estavam lá, estavam na lista porque internamente, por acaso, escolheram bem o seu aliado interno e foram para a lista. E, portanto, havia sempre essa votação. Mas, ao longo de uma legislatura, nem faziam um grande serviço, nem falavam imenso, nem expunham muito a sua opinião. Muito sinceramente, perante isso... E é um aspecto que tu falaste anteriormente, que é, há uma maior lealdade, há uma maior representatividade no Parlamento daquilo que são as lealdades internas dentro dos partidos do que a própria vontade popular dos eleitores, não é? Isso notou-se claramente com o PSD. Houve mudança de Rui Rio para Montenegro, foi uma mudança radical nas listas, não é? E, portanto, essa mesma responsabilização que existe... Quer dizer, imagina que até gostavas muito daquele deputado. Caraca, o deputado até foi alterado. Existiram até casos desses que, não vou estar aqui a citar nomes, mas até deputados que eram interessantes, até de partidos, que a realidade interna fez com que saíssem. Não porque não eram bons, não porque até não estavam a fazer um bom serviço, mas por causa da situação interna dos partidos. Portanto, essa mesma responsabilização acaba por ser também afetada por fatores que não estão no poder da população comum, porque a população comum, a grande maioria da população comum, não está dentro dos partidos. Nem tem de estar, muito honestamente. E, portanto, há uma afetação. Na minha opinião, negativa. Talvez terminaríamos isto de uma forma, no sentido em que, como é que seria possível, pronto, numa fase intermédia, que houvesse uma maior... Ou seja, aquilo que se conclui é que, realmente, e principalmente no caso dos jovens, isso é evidente, no associativismo, no desporto, nas atividades culturais, há uma forte participação ativa dos jovens. Mas vê-se que depois há uma fraca participação nos partidos políticos. Ou seja, além das juventudes partidárias e da questão do carreirismo político, também haverá, certamente, outras formas de se discutir política, de uma forma que nós estamos a fazer aqui, mas que automaticamente não forma o indivíduo somente a pensar naquilo que é o partido político em si, mas sim em servir a sociedade. Porque é assim, se um indivíduo estiver apto para servir a sociedade, ele automaticamente está apto para servir um partido político, para servir numa outra circunstância qualquer. Se ele se centrar exclusivamente no partido político, está apto, possivelmente, para subir dentro das hierarquias do partido, mas falta-lhe mundo, falta-lhe experiência, falta-lhe, digamos assim, falta-lhe a noção do mercado de trabalho, que é muitas das vezes o que acontece principalmente nos jovens das principais juventudes partidárias. E pior, tu tens esse mesmo contexto, em que esses mesmos jovens, dessas mesmas juventudes partidárias que chegam ao topo, que são basicamente caras do atual regime político, nota-se claramente que foram... Nota-se claramente que esses políticos cresceram em elites, em grupos elitistas, por exemplo, de Porto e de Lisboa, não têm um contacto real com aquilo que é realidade que a população comum passa todos os dias. Por exemplo, falamos da questão de insegurança. Ainda agora tivemos artigos a dizer que isto são falsas sensações, é uma falsa... As facadas, não é? São falsas sensações. Exato. São falsas sensações de insegurança. E eu pergunto-me como é que são falsas sensações de insegurança se as sondagens, a nível popular, daquilo que é a percepção de criminalidade violenta têm aumentado? Se todos os dias temos notícias de esfaqueamentos agora relativamente àquilo que é o contexto de Lisboa, até ao contexto de Porto e outras cidades, como é que isso é falso. É falso na percepção dessas pessoas que vivem em sítios mais seguros, que vivem rodeados de sítios e de pessoas que têm essas mesmas condomínios fechados, não é? Exato. E vivem nessas mesmas bolhas. Nós não podemos depender de políticos que vivem em bolhas. São políticos que não têm qualquer tipo de contato com a realidade popular. São políticos que, na minha opinião, estão menos aptos para resolver os problemas dessa mesma população porque não têm essa mesma experiência. Portanto, a Terceira República criou uma geração de políticos completamente afastados daquilo que é a realidade e, portanto, esta nova elite, os quase, os novos ricos da política portuguesa, comparado com aquilo que eram os novos de há uns séculos atrás, estão completamente despreparados para colocar Portugal no topo e colocar os portugueses em primeiro, na minha opinião. Temos agora um convite em cima de duas comunidades diferentes que, no dia, no mesmo dia, à noite, geraram outros conflitos, carros a arder, um cenário quase de guerra e eu pergunto-me, é este Portugal que nós queremos? Quer dizer, os vizinhos, os nativos vizinhos que estavam lá a filmar disseram, nós não vamos ter mais sossego. Pois não, enquanto esta situação não for revertida, enquanto as elites portuguesas não meterem na cabeça que a realidade do país não é a realidade com que elas vivem todos os dias quando saem de casa, nós vamos continuar a sofrer da incapacidade dessas mesmas elites políticas em adaptarem-se às realidades e às necessidades dos portugueses e, por isso, é que é preciso uma renovação de elites. Caso contrário, Portugal não vai sair da cepa torta. Muito honestamente. Olha, Francisco, obrigado pela tua participação aqui no teu canal e, pronto, espero que os nossos espectadores, ouvintes, também tenham gostado e, pronto, ponham like, subscrevam e até uma próxima. Obrigado por teres chegado até ao final do vídeo. Deixa like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto, tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e, de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo, salvações patrióticas e viva Cristo Rei!